Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como eu sempre faço, agradeço a sua companhia e dou os parabéns por você estar buscando conhecimento. Tenho certeza que esse é o melhor caminho. Quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais embasamento técnico você tiver, mais conhecimento de causa e segurança você vai ter no momento que você for tomar a sua decisão. E como de costume, peço licença para fazer aquele convite especial. Se inscreva no canal, deixe seus comentários com sugestões de temas, o que você achou do vídeo, o quanto esse vídeo te ajudou. E claro, se você gostou, deixe o joinha, compartilhe aqui para o maior número de pessoas conseguir assistir esse conteúdo, consumir esse conteúdo que a gente faz com muito carinho para vocês. No vídeo de hoje falaremos sobre gerenciamento de risco, mas de uma forma diferente, trazendo para vocês inclusive algumas analogias. Eu costumo dizer que gerenciamento de risco passa por diversos pilares, mas o principal pilar é entender que a gente tem sempre a visão de um mapa e a visão de um GPS do mercado. O que o mapa te mostra? Bom, o resumo do ponto A em relação ao ponto B. Então imagine na minha situação, eu estou em São Paulo, mas eu quero ir para o Paraná. Quando eu olho para o mapa, eu tenho aquele resumo de toda a direção, consigo sim ver o nome das rodovias, mas no meio disso vai ter várias situações onde eu vou virar à esquerda, eu vou virar à direita, provavelmente radar, né? Entre outras variáveis que vão estar no meio disso. Então eu preciso de um detalhamento para que eu consiga gerenciar melhor o que vai acontecer no meio do caminho. E é aí que entra o GPS. Porém, turma, no GPS nós vamos ter ele falando o tempo todo. Olha, você tem um pedágio à frente, atenção, vire à direita, atenção, vire à esquerda, trânsito lento, previsão de engarrafamento por 15 minutos. Quinzão, o que isso tem a ver com o mercado? Nós estamos falando sobre gerenciamento de risco. Entenda o seguinte, do ponto A para o ponto B, aquele cara mais conservador, ele vai administrar o seu risco, o seu tempo, por exemplo, de como ele vai sair de São Paulo, do ponto A, até ele chegar no ponto B, que é o Paraná nessa analogia. Já o cara que de repente é mais agressivo, ele quer mais detalhes para que ele consiga acelerar no meio do caminho, otimizar o seu tempo, enfim. E no mercado não é muito diferente. Então o primeiro passo para que a gente gerencie bem o nosso risco é tentar identificar quais são as oportunidades. E as oportunidades, elas estão de acordo com o que o mapa nos mostra, né? Se eu quiser realmente ser bem-sucedido, eu preciso seguir a direção principal. Muito cuidado com ficar enviesado. O mais importante é a gente gerenciar risco a favor da direção que nós vamos identificar no gráfico. E agora eu trago um exemplo para vocês de uma operação que a gente fez ao vivo aqui no YouTube, no dia 8 de setembro de 2021, para você que vai estar assistindo esse vídeo em outras datas. A gente sempre vai tentar identificar aonde está a resistência e aonde está o suporte. Então aqui, nessa condição de mercado, eu vou colocar bastante zoom, a gente percebeu que dessa queda toda que o mercado tinha, ele ofereceu aqui um movimento de correção. E depois do movimento de correção, é muito comum que os preços façam uma nova onda de tendência. Como eu consigo identificar então através do meu mapa que nessa região onde o preço chegou, ele eventualmente pode começar a oferecer uma sinalização de venda. Existem várias estratégias e várias formas da gente ler isso. Mas o mais importante aqui é usar o básico, que é aquilo que funciona. Então eu vou usar uma ferramenta chamada retração de Fibonacci. Vou clicar nesse fundo e vou arrastar até este topo. Vou circular esses pontos para que fique bem didático. Estou usando este fundo que eu estou circulando, com este topo que eu também estou circulando aqui para que você possa entender. Normalmente, e na maior parte do tempo, os preços acabam oferecendo movimentos de correção que atingem 50% e 61,8% do movimento anterior. Então toda a queda, que são os dois pontos circulados, representam 100% dessa condição que eu estou estudando. E aí, de acordo com esse movimento, eu encontro os pontos de retrações, que são essas linhas horizontais. Eu vou colocar o mouse em cima. 117.790, então arredondando 117.800. E 117.980, arredondando 118.000, são níveis de resistências. Sabendo disso, então, o que o meu mapa está falando? Cara, até aqui você está trilhando um movimento de alta. A partir daqui, você vai começar a trilhar um movimento de baixa. Então, esse é o ponto A. É o ponto onde eu quero trabalhar a venda. Sair de São Paulo para descer até o Paraná. Para isso, eu preciso agora do meu amigo, que é o GPS. Vejam que aqui as barras são de máximas e mínimas maiores. Você deve estar falando assim, mas Kim, professor, teacher, o mercado está subindo, as barras são ascendentes nessa condição. Sim, mas vai chegar um momento que nessa região correta do mapa, o GPS vai me falar o seguinte, cara, agora você precisa virar à esquerda. Ou, em outras palavras, agora você precisa começar a vender. E esse cara vai ser o gráfico de um minuto. Que é quando um minuto vai dar a venda, e então o gráfico de 15 vai começar a cair. E vejam que, de fato, o preço caiu, e caiu de uma forma brilhante. Muito mais até do que nós esperávamos naquele momento. Vamos, então, checar esse sinal, essa mudança de comportamento, no GPS, lá no gráfico de um minuto. Agora eu vou lá no GPS, e te mostro essa mudança de comportamento. Olha como isso é fantástico, né? Porque não acontece em pontos aleatórios. Vejam que até chegar no ponto de venda, que é o ponto aqui, olha as linhas horizontais, está vendo? Eram as linhas aonde o mercado poderia voltar. O preço trabalhou de que forma, meus queridos? Ele trabalhou de forma ascendente, né? Como assim, professor? O que explica? E você vai entender perfeitamente. Vejam que ele abriu, corrigiu, fez um teste fundo, e aqui o GPS começou a falar o seguinte, cara, espere, não venda aqui, porque eu vou buscar o ponto referência do mapa. Quando o mapa chegou no ponto ideal, nós tivemos dois sinais importantes que nós usamos aqui. O rompimento falso de má resistência, e a mudança de comportamento. Vejam que o preço para de fazer topos e fundos ascendentes, aqui ele vai e rompe falso, e começa a fazer topos e fundos descendentes. No ponto analisado, nós vendemos no 815, com a quebra da linha de tendência de alta, e aqui é o momento de você gerenciar risco. Aqui é o momento onde o mapa fala, cara, me vende. O GPS fala, cara, me vende. Então você descobriu a rota, e você está trilhando o caminho que é mais provável de você ganhar dinheiro. Nesse momento, entram os perfis. Tem o cara que vai dirigir até o Paraná, sempre na faixa da direita, sempre respeitando, e muito o limite de velocidade, andando abaixo do limite de velocidade, para que ele tenha mais controle do veículo, para que ele, eventualmente, não tenha risco de tomar uma multa, e claro, da forma que ele se sente mais confortável. Então esse é o cara que, trazendo analogia para o mercado, ele vai colocar um stop mais longo, um stop mais folgado, ele vai operar menos vezes, e ele não se importa de pegar menos pontos, ou mais pontos. Ele se importa de fazer as coisas de uma forma mais tranquila. Ou seja, o importante é ele trilhar o caminho certo, e mesmo que ele chegue 5 minutos atrasado, lá no Paraná, 10 minutos, 20 minutos que seja, que ele chegue com segurança no destino final. Já o cara que é mais agressivo, aquele cara que realmente dá pancada no mercado, fazendo essa mesma analogia, é aquele cara que vai estar sempre de olho no GPS, para aproveitar os espaços onde ele pode acelerar mais, é aquele cara que vai costurar o trânsito, ele sai da direita, vai para a esquerda, sempre tentando fazer as ultrapassagens, para tentar otimizar o tempo, e sim, ele quer chegar, de repente, até adiantado no alvo. Mas independente de qual perfil seja, ambos vão estar gerenciando a seguinte condição, o tanque de combustível. Você tem uma autonomia X, para você trilhar, esse caminho do ponto A, até o ponto B. E você, como operador, também tem uma autonomia X, que é o seu limite de perda. Então, você consegue entender, que se você não administrar, o seu tanque de combustível, você, de repente, não chega no seu destino final, mesmo você estando a favor do mapa, e mesmo você estando a favor do GPS, esse é um erro que você não pode cometer. Então, quando você está com pouco combustível, o que você faz? Você provavelmente começa a procurar um posto. E aí, nesse meio de caminho, você vai ter ali uma rota, que você vai ter que parar, para sair um pouquinho da rota, para parar para abastecer. É o seu gerenciamento de risco, dirigindo de São Paulo para o Paraná. No trade, não é muito diferente. Você vai disponibilizar, por exemplo, R$100,00 para operar por dia. Isso significa, que se você tiver um mês ruim, nós temos em média 20 dias úteis, você teria um caixa, um fluxo de caixa, a sua gestão de risco, de R$2.000,00 por mês. Então, você vai dividir os R$2.000,00, pelo número de dias, e você chega, o seu tanque de combustível diário, que é o seu limite de risco diário. São R$100,00 por dia. Como você vai administrar, esses R$100,00 em uma operação? Ao in, se der errado, você está fora, se der certo, ótimo. Duas operações, R$50,00 por trade. Três operações, R$33,00 e R$33,00 por trade. Isso depende de perfil. Mas aqui é o momento, onde você estipula, cara, eu preciso colocar tanto de combustível, tanto de financeiro em risco, para que eu consiga sair do Paraná, e voltar para São Paulo, ou sair de São Paulo, e ir para o Paraná. É a sua maneira de administrar risco. Quem, com um tanque de combustível, eu vou para o Paraná. Com R$100,00, eu consigo buscar R$200,00? Eu consigo buscar R$300,00? Sim, consegue. Isso vai depender, claro, agora, de perfil, e de como você vai seguir esse movimento a favor, do mapa e do GPS. Quantas vezes, já que em São Paulo, eu deixar de seguir o Waze, e acabar me ferrando, chegando muito mais tarde, fazer uma rota muito pior, do que ele estava pré-estabelecendo. Então, eu não faço mais isso. E no trade, não é diferente. Eu vou tentar sempre arriscar o que está dentro do meu gerenciamento de risco, a favor desses dois caras. Isso eu entendo que é gerenciamento de risco. A união de como utilizar o financeiro, arriscar um X para fazer 2, 3, 4, 5X, ou seja, R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$400,00, R$500,00 de lucro. É só uma analogia. Da mesma forma que eu preciso estar a favor do que o mapa está me oferecendo. se não, eu não vou parar em São Paulo, vou parar em outro estado. Gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha. Gostou dessa operação? Acompanhe os nossos conteúdos que você vai com certeza aprender muito mais. E se você ainda não faz um bom gerenciamento de risco, fique ligado porque essa é uma das ferramentas mais importantes. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.